Olá, tudo bem? Boa noite. Obrigado por estarem conosco na edição da noite de nosso TJ Regional. E olha só os destaques de hoje. Novos coletes para mototaxistas trarão mais segurança para a população. Mais um acidente na 7 de setembro. Tucurui vai sediar a segunda conferência municipal de políticas para as mulheres. Esse é o nosso TJ Regional, que já está no ar. A Cresce Bento Teixeira realiza festival de sorvete para ajudar a manter a instituição que não tem fins lucrativos. A Cresce Casa da Criança Bento Teixeira do Carmo atende hoje cerca de 40 crianças de famílias carentes de Tucurui. As idades variam de 1 a 4 anos. Por aqui, são desenvolvidas várias atividades. Os pequeninos participam de circuitos e desafios. E a sua brasileira? A gente vai fazer isso. Dinâmicas para estimular a coordenação motora. No seu, neném, no seu. Isso, Aimee. Muitas brincadeiras no parquinho, sessões de cinema e de leitura com fantoches. Então, a Cigarra estava tremendo de fim e bateu a porta da comida. Nós trabalhamos todas as atividades possíveis dentro da educação física para a idade e a faixa etária deles. Então, tudo que é envolvido com, tudo que foi desenvolvido durante o curso, tudo que é desenvolvido para eles, a gente trabalha. Coordenação motora, equilíbrio, lateralidade, através do circuito motor, através das brincadeiras, através de atividades escritas, pintadas, coordenação motora fina. Tudo dentro do que eles também podem fazer. Então, tudo é feito especificamente para eles, para a idade e a faixa etária deles. As crianças passam o dia inteiro na creche. É como uma segunda casa. O espaço é amplo, colorido e cheio de entretenimento para os olhos atentos das crianças. Galileia Bahia é a diretora da creche. Ela se emociona ao falar dos desafios diários para manter a instituição beneficente. Esse trabalho é de muito e muito tempo, né? A gente está na frente aqui, lutando dia por dia, cada dia um desafio, né? Cada ano, estamos terminando mais esse ano aí, na verdade, com a graça de Deus, concluindo esse ano. E não é fácil, Ju. A gente está aqui batalhando, porque a creche é um período integral, funciona de segunda a sexta-feira. É gratificante e muito emocionante, Ju. Quando você chega de manhã, tem dia que você pensa em desistir. Você abre aquele portãozinho, igual eu cheguei agora. Aqui eles correm. Não tem nada, acho que... Não tem preço. A creche Bento Teixeira vive de doações. Da solidariedade das pessoas para manter a qualidade, a segurança e os profissionais que diariamente se dedicam à função de cuidar e educar. Eu tenho que estar sempre correndo atrás, eu, meu esposo, pedindo para um, pedindo para outro. Quando não tiramos do nosso próprio bolso, não é fácil. Tem pais que ajudam, doando alguma coisa, né? Mas a gente não pede, a gente fica à disposição deles. Mas nada de dinheiro, nada de nada. A gente não cobra nada. É só para ajudar essas mães que trabalham, não tem onde deixar as suas crianças e deixam aqui. As mamães podem ir para o trabalho e ajudar na renda familiar, sabendo que seus filhos estão em boas mãos. Cada dia tem uma atividade. Segunda-feira tem o circuito. Terça-feira tem a parte da atividade, né? Quarta-feira eles fazem andar de velocipe aqui. Quinta-feira é dia do parquinho, né? E sexta-feira é o dia do banho de mangueira deles ali. Tem a parte da tarde que eles ficam no cinema. É, ele tem várias coisinhas aqui para eles. Outra alternativa para a direção da instituição é promover ações e eventos para angariar fundos. Neste fim de semana vai acontecer o Festival do Sorvete Beneficente. Eu convido a todos, 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 todos a participar conosco, a vir prestigiar o nosso evento, que é o Festival de Sorvete, que estamos organizando para domingo agora, dia 17 do 11, a partir das 16 horas. O carnezinho aí está à venda aqui na creche, que são 15 bolas de sorvete por 10 reais. E as doações de balde, gente. Se vocês puderem doar um balde de sorvete, que é 75 reais, dirijam-se até a Sorveteria Luana, próxima à escadaria, que o nosso sorvete é de lá. Procure a dona Valdete, o seu Tadeu, que é o seu proprietário. E façam as suas doações para nos ajudar a manter esse trabalho. Porque agora, no final do ano, tem as obrigações, né? E é muito pesado para nós, nossas despesas de final de ano. É por isso que a gente está fazendo, para fechar o nosso ano com chave de ouro e dar continuidade ano que vem, 2020, se Deus quiser. O que não falta na creche é energia e amor. Qualquer pessoa pode apadrinhar uma criança e ajudar a manter esta instituição que vem contribuindo com o crescimento e a educação destas crianças. Nossa equipe registrou mais um acidente de trânsito aqui em Tucuruí. Uma moto e um carro colidiram na avenida 7 de setembro. Por sorte, sem vítimas fatais. E na manhã desta quinta-feira, a nossa equipe estava passando aqui pela 7 de setembro, quando de repente nos deparamos com mais um acidente de trânsito. Esta vez, sem vítimas fatais, mas envolvendo uma motocicleta e um carro. De acordo com informações preliminares, o carro vinha no sentido da 7 de setembro e entrou para a perimetral. A moto vinha na 7 de setembro e os dois acabaram se chocando neste local. Apenas um mototaxista que estava pilotando a moto teve algumas escoriações, mas logo a equipe do SAMU chegou e ele já está recebendo os atendimentos e será encaminhado ao hospital. A gente fica triste por mais uma situação dessa, porque diariamente a gente fala desses altos índices. Então, todo cuidado no trânsito é importante. A gente precisa redobrar a atenção. Felizmente hoje, sem vítimas fatais. Nos dias 15 e 16 de novembro, sexta e sábado, irá acontecer em Tucuruí a 2ª Conferência Municipal de Políticas para as Mulheres. O tema desta edição é Garantias e Avanços de Direitos das Mulheres. Democracia, respeito, diversidade e autonomia. Os detalhes com a repórter Juliane Santos. Vai acontecer aqui em Tucuruí a 2ª Conferência Municipal de Políticas para Mulheres. E quem traz os detalhes para a gente é a Keila, que é coordenadora de Políticas Públicas para Mulheres aqui em Tucuruí. Keila, fala para a gente qual a expectativa para esse evento. A gente está com uma expectativa muito boa em relação à participação de várias mulheres, uma vez que a gente entende que as nossas políticas são transversais e ela abrange vários segmentos de mulheres. Agora, quais os avanços a gente pode citar que já aconteceram nos últimos anos, principalmente aqui no município? A gente pode citar um grande avanço, a própria coordenadoria, que veio das nossas lutas também, o Conselho da Mulher. Nós tivemos também a conquista do Parapaz, que é o antigo Propaz, na época era o Maria do Pará. A Delegacia da Mulher também é um avanço nosso, mas a gente ainda tem muitos desafios. Então, a conferência é exatamente isso, para a gente poder dar diretrizes a desafios, a outras conquistas que nós queremos alcançar. E é um trabalho contínuo na busca por essa participação e o poder das mulheres. Sim, sim. Tanto que nesse ano o nosso tema, porque a gente já temos bastante direitos, mas também queremos que sejam garantidos. Então, o nosso tema esse ano, ele traz garantia e avanços dos direitos da mulher, que é democracia, respeito, diversidade e autonomia. Quando a gente fala na diversidade, a gente fala na diversidade de mulher, a negra, a pescadora, a indígena, a quilombola. Então, a gente fala nessa diversidade da mulher. Então, a segunda conferência municipal de política das mulheres, ela vem exatamente para dar esse direcionamento, de a gente pegar as nossas propostas, tanto no âmbito municipal como estadual, e levar para os devidos órgãos competentes, as nossas políticas. E qual será a programação dessa segunda conferência? Quem vai poder participar? A segunda conferência, ela inicia agora, dia 15 e 16 de novembro, sexto e sábado, às 8 horas da manhã, lá no salão de eventos Sabor dos Sonhos, que é próximo ali ao Hospital Santa Angélica. Então, qualquer pessoa pode participar, não é só mulheres, homens também podem estar junto conosco participando. Pode vir fazer a sua inscrição, lembrando que temos credenciamento, é no dia, no local do evento, e você pode vir participar. Então, qualquer pessoa pode participar, no dia 15 e 16 da segunda conferência municipal de políticas para mulheres, aqui de Itucuruí. Não fique de fora. Você já assiste o SBT com imagem digital na sua casa? Ainda não. Você pode ganhar um kit com conversor e antena, em uma parceria entre loja, centro e TV Floresta. Centenas de pessoas já mandaram suas mensagens. Vamos conferir como é que você pode participar. Você já assiste o SBT com imagem digital na sua casa? Ainda não? A loja centro e a TV Floresta vão te ajudar a assistir o SBT com qualidade de cinema. Toda semana será sorteado um kit digital, com um conversor e uma antena, para você que ainda não tem TV digital. Para participar, mande uma mensagem para o WhatsApp 9-8154-0004 e diga Loja Centro, eu quero ganhar um kit digital para assistir o SBT. Toda sexta, faremos o sorteio de um kit digital no TJ Regional, edição da noite. A partir das 7h20 da noite. TV Floresta, loja centro e você. A parceria da melhor imagem na sua TV. É, e você que já mandou sua mensagem, ainda não foi sorteado, sua mensagem fica valendo até o final da campanha. Não precisa mandar novamente não. Floresta, loja centro e você. A parceria da melhor imagem na sua TV. Mototaxistas de Tucuruí recebem novos coletes e a partir desta sexta-feira, portanto, amanhã, 15 de novembro, a população deve ficar atenta quando precisar do serviço. Os mototaxistas de Tucuruí receberam um novo colete para prestar serviços à comunidade. Antes a cor era verde, agora laranja fluorescente. A padronização é uma reivindicação antiga da categoria. O município conta com duas associações e 550 profissionais cadastrados. O presidente do Simotuque afirma que é uma grande conquista. Esse sonho foi realizado, agora é só bola para frente e esperar que tudo dê certo. Esse serviço aqui, quem vai ganhar com tudo isso é a população, porque a troca desses coletes aqui, ele vai trazer um grande benefício para os usuários de mototaxi. Agora outra questão a gente vai pedir para as pessoas não pegar motos que estão sem adesivo e tem que ser o mesmo adesivo que está, o número que está no colete, tem que estar também no veículo. E não pegar também motos sem placa ou placa cinza. É importante isso, tem que ser placas vermelhas e tudo completo não vai ter nenhum problema da população com tanta reclamação. O serviço escandestino hoje a gente já não suporta mais. Para a união das associações dos mototaxistas de Tucruí, hoje é um dia especial, uma nova etapa na vida dos profissionais. Esse colete não é uma forma só de melhorar a estética dos mototaxistas, é também, como você disse, uma forma de melhorar o nosso serviço. Melhorar tanto para a nossa classe, tanto para os trabalhadores como para os usuários do nosso serviço. Porque hoje, como muita gente sabe, Tucruí vem passando por um momento difícil com a classe dos mototaxistas, A clandestinidade hoje é grande, o número de coletes falsos, o número de pessoas que usam do nosso serviço para estar fazendo coisas ilícitas na cidade é grande. E com essa troca de coletes, com essa troca drástica, que a gente vai mudar de cor, mudar a cor verde para a cor laranja, a gente espera combater de forma explícita esse tipo de ação que vem acontecendo na nossa cidade. Dos 550 profissionais cadastrados, apenas uma mulher exerce a profissão aqui em Tucruí. Faz tempo que a gente está reivindicando essa troca de coletes, porque estava tendo muito clandestino, muito roubo. Agora, quem sabe, não vai ter mais segurança, né? Mais retorno para as pessoas que estavam muito assim, amecer, não estavam querendo pegar mais mototaxi, estava tendo aquele fixo mesmo, porque não estava querendo pegar mais qualquer um, né? E isso aí era de dia e de noite, estava tendo muita sal. Os novos coletes vão contribuir para o combate da clandestinidade, além de proporcionar mais segurança aos usuários do transporte alternativo aqui de Tucruí. Para a superintendente da companhia de trânsito, essa repaginada é fundamental para melhorar as fiscalizações. Nosso grande objetivo maior é dar ao cidadão segurança, para que aquela pessoa que utiliza o transporte alternativo possa identificar, possa verificar a padronização, para que seja melhor seguro para quem vai utilizar. O prefeito Arthur Brito diz que a categoria é importante para a população de Tucruí, que utiliza esse transporte rápido e que a segurança dos passageiros é essencial. A grande maioria dos mototaxi, 99%, trabalham de formas corretas, de forma honesta, só que a gente sabe que tem os clandestinos. E com a troca do colete, um novo padrão de colete, vai facilitar identificar quem são esses clandestinos e fazer o combate a esses clandestinos e priorizando quem trabalha honestamente, quem trabalha certo. A partir desta sexta-feira, 15 de novembro, já é obrigatório a utilização dos novos coletes e a população deve ficar atenta. Com certeza, o verde vai estar irregular, porque nós vamos hoje entregar os laranjados. No laranjado tem uma numeração e vai também ter a mesma numeração na moto desse condutor. E por quê? É uma categoria de trabalhadores. A gente não pode permitir que outras pessoas se infiltrem com intenções ilícitas para utilizar o serviço, que também é necessário para o cidadão. E assim encerramos a edição de hoje do nosso TJ Regional, agradecendo a você, o carinho e a audiência e a toda a nossa equipe pelo belíssimo trabalho no dia de hoje. Uma boa noite a todos vocês e até amanhã, se o Altíssimo assim nos permitir. Até lá. Legenda Adriana Zanotto